Música Bem-vindos ao CC de domingo! Começaste anasalada, não foi? Hoje conversamos com a Neni, a grande Neni e também falamos com a minha querida amiga amor da minha vida, Inês Gonçalves Falamos também com a Joana Miranda, portanto espetáculo incrível para falar, mas pronto, é um programa especial porque é o último curto-circuito da Joana Miranda e nós queremos lágrimas, Joana se calhar vai ser surpreso, Joana vai ser surpreendida Não, eu juro que eu não sei de mesmo de nada Não sabes mesmo? Calma, eu também não sei de nada Olha, não me façam suar que esta camisola é muito fininha Mas acho que não vai haver nada, não precisa ter esperança Com o quê? O meu pai, o tio Fernando Se calhar, não há nada A tia Nelinha, a grande tia Nelinha Mas vai ser boa Olha, então é assim, hoje temos a grande Neni Nós estávamos a falar aqui de corações partidos antes de entrar no ar De repente já estamos com a minha coisa Já que estás a vir à família Óbvio, agora a Joana vai-te fazer perguntas Olha, vou-te fazer melhor perguntas Tu hoje estás com umas calças weather bonitas Eu tenho as calças rasgadas aqui em baixo Eu não vou mostrar Porque é mesmo na zona pélvica Isto é só se vocês virem alguma coisa Finge-me que não virem Vamos ser empáticos Tanto do meu lado quanto do dela Porque nós temos as duas com uma questão Não, a Joana está linda Não temos as duas com uma questão Wardrobe malfunction Mas pronto, hoje é o último programa Pronto, então queremos falar um bocadinho disso Não queremos ou não? Ópá, sim, podemos falar Mas não sei como é que tu és Vou-te perguntar nisso Como é que tu és com despedidas na vida no geral? Ópá, olha, estávamos a falar disso E aí, por propósito, estávamos a falar disso Despedidas Pá, dão-me bem Eu fecho bem ciclos, sabes? Ok, mas realmente ou para fora estás fingida Não, não, não Porque a minha despedida é antes Tu sentes as coisas Claro que sim E sabes E vais fazendo o look Sejam relações, sejam projetos Tu sabes quando é que estão a chegar ao fim Há vezes em que estás-te a despedir E depois não acaba Não é? Já Estás-te a despedir mentalmente E depois nunca acaba Estás-te a tomar a tua decisão Sim, eu já quis acabar o podcast várias vezes Já? Já, já Ataques depressivos Tipo, imagina É normal E despeço-me e faço Pá, foi incrível este projeto E de repente tem um espetáculo ao vivo Não é? Já, nós vamos falar disso Mas não é já Vamos esperar pela Inês Vamos esperar pela Inês Mas não bem Com despedidas Estou feliz Tipo, dois anos Aqui Pá, quando eu comecei Parecia um cachalote Mas nem que te senti Olha, está aqui o nosso realizador Ele vai dizer Ai, Jora, tu quando começaste Estavas tão gordinha Estavas Estavas Ah, não me lembro nada Olha eu e a Maria Aqui não estava muito gordinha Não, mas eu tinha fases Porque imagina Eu engordo muito nesta zona de perna Perna-rabo Ok E então Aqui estava bem disfarçada Mas havia alturas em que estava com uma perna Com um rabo Meu Deus Agora Para além do teu corpo ter mudado O que é que achas Tu estás aqui há dois anos Mas eu acho que isso também é de ser aquário Sabes Dizem que os aquários Eu também sou aquário É As mutações constantes Que nojo Ai, eu te reconhecia Olha lá Olha, por favor, parem Mas não estás nada Que nojo Não, estou nojenta Que roupa é esta Que posições Olha o Pedro Durão Isto foi a única vez Que o Pedro Durão Se vestiu bem Na vida toda dele Aqui neste programa Ele está sempre de pijama O Durão faz todos os programas Mas eu pedi o Durão de agora Também Que nojo Mais relacionamento Olha, isto foi quando nós Regressámos Porque nós começámos O CC ainda era CC All Stars Ok E depois Ah, vamos fazer um rebranding E voltou a ser curto circuito Porque antes era CC All Stars Voltou às origens E isto foi Olha, saiu em todo lado No destaque Sai no destaque Exatamente Saiu no destaque Saiu no Jornal do Metro Tenho mais fotos Em que eu estou nojenta Hoje é tipo Que nojo Ai, olha Eu não tenho coragem De ver isto Tu estás ótima Oh, Paca Eu tenho mamas nas costas Pá, isto é o microfone, meu Eu tenho Oh, pronto Já estou aqui Tenho esquecido Oh, mas imagina Eu acho que também é bom Eu olhar para mim agora E achar que estou muito melhor Não, isso é verdade Mas tu não estavas mal aqui A questão é essa Mas todos os tipos de históricos São bons Mas não é um corpo Com mamas nas costas, Jorge Isto aqui é o microfone Mas as pessoas não sabem isso Então nós estamos aqui para dizer Mas olha Esta foto Eu tirei esses dados Porque eu tenho um problema Com a minha pança Como eu quero Agora te recomendo Uma terapia Ao corpo da Joana Não, mas sabes que uma coisa Uma coisa que acontece Quando tu fazes televisão É que começas a observar-te Boé Não, isso é verdade E então começas a ver E então Eu como queria Nas fotos Por exemplo Eu queria ficar com o rabo empinado Pois a pança vai para cima Percebes Ah E então Eu tenho que tapar a pança Para o rabo ficar de fora Porque se eu estou assim direita O rabo fica para dentro Olha, não tenho rabo neste momento De repente Mas agora faz lá o truque Percebes Aplausos Para a Joana É, essas coisas que tenho a aprender comigo Mas para além do teu corpo Joana, é isto o crime Eu conheço tipo o Edipo Então de repente Vai, tenho umas mamas nas costas O que é que achas Que mudou em tiras Do início do curto circuito Oh pá Eu usava aquele vestido Aquilo é nojento Mas sem ser fisicamente Pronto Sem ser fisicamente Ah pá, estou muito mais adulta Eu sinto também Já Esta energia caótica De curto circuito Já não Pá, não sei Que não Ai, olha Ah pá, tu não estás Tu não podes ter nojenti Eu percebo que antigamente Possas não gostar tanto E como gostas agora Mas não tenho as noj Esta para casa Até estava bem vestida Mas ah, aqui roupas Meu Deus Tu um dia vais olhar para trás E vais Então o que é que eu estava a fazer De animal print O que é que eu estava a fazer Porque a minha marca Era animal print Mas é uma organizagem Mas eu era bueda maluca Sabes qual é um programa? Pronto Agora já pode ser isto Há um programa que foi para alto mar Como assim? Agarraram na calceta E duraram para alto mar Porquê? Não andou Ah pá, porque foi grave Estava mais grave? 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 Já, já, já Mas não podes revelar? Ah pá, não era assim tão grave Achaste grave? Não, toda a gente adorou Toda a gente adorou Menos, menos, menos Caim de direito Pronto Ok Ah, esta é tão mega gostosa Aqui eu não estou tão gostosa Mas está-se bem? Pronto Mas eu acho que também está Estas calças fazem-te um ganda ral Não, mas fazem-te Mas eu estou de frente Mas não estamos aqui Para falar sobre os nossos corpos Então, houve um programa Que eu fiz com a Sara Cecília Que, ah pá Era a Sara Cecília Mas não podes revelar Pronto E nós tínhamos mandado vir uma pizza Ok Ah, esta és tão linda Esta está à gira Esta está à gira E nós tínhamos mandado vir uma pizza E eu disse Eu não quero comer pizza Estou a fazer dieta Não sei o que Continuamos ainda E ela traz a pizza Começa a comer pizza E eu assim Ah é? Queres comer pizza? E agarraram a pizza E comecei a enfiar a pizza Come, badalhoca Come, você é bué buco Era bué buco Não me andam a mente Não, não é o meu momento Ela litou-se no chão Eu comecei a lhe pôr pizza Dentro da boca Com, badalhoca Pá, gosto Quem era que vire-se isso um dia Eu também Podemos fazer em privada Não me importa nada Já, mas só as duas Mas tem câmaras na hora Sim, sim Eu a enfiar Com, badalhoca Com, badalhoca Com, badalhoca E entretanto Pronto E as tuas coisas daqui Alguém não gostou Eu quero saber gossip agora Oh pá Há gossip do curto-circuito? Oh pá Do curto-circuito? Já, tipo As pessoas tu conheceste São tuas amigas Não sei Não A Sara Cecília Foi a primeira pessoa Com quem eu fiz programa Ok Foi mega Generosa Foi horrível Foi nojento esse programa Por que? Estavas nervosa? Estava mega Eu não sabia o que é Que eu estava aqui fazendo Claro Tipo, de repente dizem-me Queres apresentar-me um programa E eu tipo Pá, já Sei lá, já E estava no Twitter só A dizer coisas Mas tinha o podcast E pronto E o programa Correu super mal Acho que ninguém gostou De mim na altura E olha Aqui estamos E tenho quatro espetáculos Para fazer E passou o pé da tempo E o podcast Cresceu o pé Porque depois A minha vida Curto-circuito Tipo, eu dei tudo A minha vida foi isto Durante dois anos Tipo, não houve outra coisa Tipo, o curto-circuito Foi o programa da minha vida Estavas a ver? E não vou chorar Esqueles que estão a fazer Essa cara Que só um close-up Na cara da Joana Eu também é feliz Eu também é bem Não, mas é bom Tu estávamos a falar De fechar ciclos E se calhar Vocês que estão em casa Também estão a fechar ciclos Agora é muito É isso Fechem E se estão a sentir Que está no fim Acabem antes Pá Então despeçam Pá, desiste de estudar Pá Depois as pessoas Desiste E o Zé Lopes Que foi para a TV Ele queria muito A apresentar o curto-circuito Também, lembrou-se Foi um fim de um ciclo Tu gostas do Zé Lopes? Adoro o Zé Lopes O Zé Lopes foi Foi muito importante Para a nossa equipa Até Ele é que não sabe Ele é que não sabe Verdade ou mentira? O Zé Lopes foi muito importante Para esta equipa Ele vinha aqui Fazer um twerk Uma vez também Me chamou-me de Badalhoca Olha Mas a sério é a gozar? A sério Porque eu estava a fazer um twerk Ele dizia Badalhoca É isso que tu fazes nos festivais Quando vais lá Ah, mas isso é bom Ah, mas pronto Quem é que não me chamou Eu não te chamou de Badalhoca Eu nunca te chamei Mas se trabalhássemos mais tempo Juntos Eu te chamar Sim, acho que sim Não, por acaso A Maria Dominguez Acho que nunca me chamou de Badalhoca O Pedro talvez Quem é que gostas mais deles? Há um que tu gostas mais Não, gosto de todos Imagina Sinto-vos uma coisa que é Eu criei uma química com a Maria muito tarde Ok Demorei muito tempo a perceber Quem era aquela pessoa Estás a perceber? Com o Jorge Que é o nosso chefe Criei uma química muito rápido Depois também apagou-se rapidamente Mas depois voltou outra vez Ok, tu agora podes dizer tudo Agora posso, né? Já fui despedida Depois Já fui despedida Depois Estavam a despedida auriculária aqui É durável Houve Com o Pedro Durão Foi logo uma ganda química Ok Tivemos a Semana PJ Entrevistámos o time Estrada Deu uma ganda barraca Fizemos montes de coisas Semana PJ Semana PJ Depois tínhamos uma intro do Copse Era boda fixe Fizemos trampolins aqui E pá E estávamos a entrevistar o Dino Santiago E estavam a desfazer um castelo de ar E nós a entrevistar o gajo E aquilo E o Pedro depois tinha medo De estar em Ensufláveis Ensufláveis E foi uma cena Então o Pedro está com o Dorito Pronto Não, não é O que eu estou a dizer é Criam-se químicas Em certas fases Quando estás Pessoalmente no primeiro ano Que nós fazíamos programas Todos os dias Pais criando Pá, mas com a Maria Demorou Demorou, bué Mas agora só estamos Bem, mas olha Vamos falar com a Neni Foi uma pessoa que eu Em dois anos No curto-circuito Nunca entrevistei Porque ela também Sava com o seu botei O que eu estou a dizer é O que eu estou a dizer é